Música Meus amigos, hoje eu estou na casa de um amigo querido chamado Hélio Mas ele já deixou bem claro para mim, eu não quero ser filmado, eu não quero aparecer Então eu estou aqui mostrando para vocês a princípio esse pé de flor Aquela flor amarela ali, qual o nome dela? Música Música E da mesma família tem aquela roxa lá Essa roxa aqui muito bonita por sinal E hoje nós estamos tendo uma benção muito grande Porque o Hélio está com os pés de manga dele carregado de manga Aqui na chácara onde ele mora, é um lugar muito agradável Olha aqui, a minha esposa chegando com manga aqui Já chupando as mangas que ele plantou Aí, está vendo? Olha que beleza os pés de manga aqui carregado Que ele comercializa essas mangas Ali está as duas netinhas também se lambuzando na manga E lá está o fazendeiro Ele falou, eu não quero ser filmado Mas está lá o fazendeiro, olha lá Gente boa, gente Se tem uma coisa que Deus tem me dado São bons amigos Essa família aqui é uma família sem igual Eu estava falando para ele que estava com saudadeiro Fazia um ano que eu estava desejando vir fazer uma visita para ele E hoje eu consegui fazer essa visitinha para ele aqui Ainda que rápido, mas eu consegui chegar aqui Olha aqui, gente E como ele comercializa manga Olha que beleza Para vocês ficarem com água na boca Qual que é a qualidade dessa manga, Hélio? Essa é a espada sem fio Espada sem fio E ele vai vender isso aqui logo Uma coisa que ele me falou agora Ele vai tirando e colocando aqui Porque se ele deixar no pé Acaba apodrecendo Olha aqui Como ele é muito caprichosinho Então não apodrece Porque ele não dá tempo Ele não deixa estragar Olha agora aqui Essa outra qualidade de manga Essa é a? Atomis Qual nome? Atomis Atomis Essa aqui é a manga Atomis? É Rapaz, eu como isso aqui no mercado Só passo e pego Mas por nome assim eu sou ruim Agora que eu aprendi Mas não é essa qualidade Que está lá não Ela é amadurecida Eu não sei qual sistema Que eles usam Porque fica esquisita Você tem Banana também, né? Bom, gente Banana também É o que eu falo sempre Vale a pena A gente morar na roça Vale a pena Isso aqui na cidade É um absurdo O preço que eles cobram E a gente se quiser comer fruta Tem que comprar Não é verdade? Tem que comprar Aqui já é a propriedade do Hélio É um lugarzinho Ah, outra coisa que o Hélio também planta Mandioca Mandioca É isso aí Deixa eu dar uma chegadinha ali Só que como está seco, né Hélio? É Os pezinhos estão pedindo chuva Opa, caiu uma manga ali Aí, gente Os pés de mandioca Só que como está muito seco Infelizmente está muito seco Então eles estão pedindo chuva Ele estava me falando Que hoje ele trabalhou Capinando Você estava ali embaixo Capinando Pé de De quiabo, né E está precisando de chuva também E aqui, ó Uma Moita de Babosa Aqui eu conheço essa planta por urucum Né Vamos chamar de colorau Eu conheço por urucum Vai dar na mesma É um tempero fora de série Que eu aprendi isso Com a minha avó Gente O Hélio está falando para mim Que essa aqui é a manga Coquinho E eu cheguei aqui agora E uma das coisas que é gostosa É isso aqui, ó Elas vão amadurecendo E vai caindo Só que não é porque ela caiu Que ela está estragada não, viu gente Ela está ótima para ser degustada, viu Né Vamos deixar de frescura, Cis Degustada não É comida mesmo Negócio de degustada É comida mesmo Então essa manga aqui Eu me lembro Quando eu era Menor Nós íamos na fazenda De um colega nosso lá Aquele bando de criança Para chupar a manga Diretamente do pé Como está acontecendo aqui agora E faz anos, viu Elas Que eu não vejo manga assim Direto no pé faz anos Que eu não vejo Aquela ali é o pé de jabuticaba Ah, ali tem um pezinho Jabuticaba Vou dar uma chegadinha lá nele Cadê, vó? Esse pezinho aqui, filho, ó Jabuticaba, ó Aí, ó Que belezinha, ó Esse aqui já deu O que tinha que dar ou não? Não, esse aí é o segundo ano Que está dando Segundo ano Que está dando jabuticaba Olha que bom Lá em Minas Onde nós estivemos Um tempo atrás Os pés estavam carregados Ela, você nem imagina, viu Lívia, pega aquela manga ali No pé Pode pegar O Doni, vem cá Isso Não precisa nem lavar não, filho Pode chupar assim mesmo Pode chupar tranquilamente Que não vai te fazer mal Talvez é o fato De ela estar no sol Que está um pouco quente Olha a riqueza Olha o pé A moita de bananeira Olha que cacho maravilhoso ali, ó Gostoso demais, está vendo? Hum, meu Deus Que bom E o mais importante É que ele não amadurece A banana Utilizando outro Outro artifício Ele só Amadurece a banana Como vocês viram ali Nas caixas Ele tira Coloca nas caixas Quando ela dá o ponto Ele vende E olha que ainda não choveu aqui, hein Precisa chover Para poder Isso ficar melhor Deixa eu descer aqui embaixo Minha esposa está me chamando Mas deixa primeiro Eu pegar essa manga aqui Porque está me chamando Para pegar Gente Olha que coisa mais linda Ah, deixa Deixa eu filmar a Madalena Pegando De um jeito que A gente Quando tem Está na roça Pega uma vale de bambu Agora pegou ali na ponta Tem um gancho Aí ela puxa Ela puxa a madura Isso Deixa o vovô agora Pegar a vovó Pegando a manga ali Pera aí Segura aí, Madalena Dá um tempinho só Deixa eu só achar o cantinho lá Pronto, pode pegar Pronto, já caiu, gente Tem duas mangas para a vó E essa manga aqui E essa manga aqui Está quase madura Cada uma linda Olha lá Essa vai ser a minha Vai ser mais uma Só que essa é do vô Bem, isso aqui não é um pé de Ah, acerola Só que agora não é época, né, Helio Mas ela está florida, né Lá perto de casa tem acerola E na minha casa também Ah, tem ali, ó Achei ali Uma remanescente Acerola No meio Encontrei algumas aí perdidas Olha lá Mas é assim mesmo Olha, de cacho bonito de manga, ó Uma coisa que eu perguntei para ele hoje Porque ele é no meio desse mato aqui Coletando manga E coletando as frutas Eu perguntei, Helio Como é que está aqui de cobra? Ele falou, não, não está tendo cobra, não Não está tendo cobra, não Faz tempo que eu não vejo cobra O que é bom por um lado, né E por outro lado é ruim Porque querendo ou não tem que ter, né, gente Faz parte de quem mora na roça De vez em quando encontrar com uma Que ninguém gosta Mas de vez em quando encontra Essa de uma goquinha gostosa É, não é? E aliás, pedra O pessoal, está vendo esse cachorrinho aqui, ó Foi se meter com o ouriço Tem vários espinhos na boquinha dele Só que ele não deixa tirar Tem um lá Dá para poder ver, ó Tem um só Assim, dos que já mexeram Tentando tirar lá De ação, ó Vai mexer com o ouriço, né O gracinha Você acha que pode? Vamos lá nas pedras? Vamos subir aqui nas pedras ali, gente Eu vou subindo ali agora com o Helio É para você pôr as meninas em cima da pedra ali E firmar as meninas em cima da pedra É, nós vamos ver umas pedras ali aqui Fala muitos anos que tem essas pedras aqui, Helio? Ah, faz muito tempo, viu? Tem mais de 30 anos Essas pedras que estão aqui Já tentaram comprá-las do Helio Ele estava me falando que ele não vendeu E não tem vontade de vender Ele quer deixar do jeito que está aqui É, a natureza, hein? É, a natureza, ela brindou você com isso E agora tem que conservar mesmo E aqui é a raridade dessas pedras, viu? Estou mostrando para vocês uma coisa Que na nossa região é raridade, né? Muito difícil ter esse tipo de pedra aqui Essa pedra aqui Eu não me lembro Mas da outra vez que eu vim aqui Helio Eu lembro que tinha uma Que eles fizeram um furo nela Essa aqui mesmo, né? Essa aqui mesmo, né? Olha, gente, fizeram um furo Nós estamos calculando que É para dinamitar A gente acha que era para dinamitar essas pedras Então tem bastante aqui, ó Só que interessante O Hélio está dizendo que essa matinha ciliar aqui Ele deixou como área verde Aqui o que deve ter com certeza é lagarto, né, Hélio? É Deixei essa área verde aí, sabe que tem uma mina d'água aí no meio Ah, ele está dizendo que tem uma mina d'água aí no meio De onde ele tira a subsistência, né? Para molhar também as plantas dele Mais pedras Mais pedras, né? Bastante pedra Lógico que se alguém quiser Vim aqui vai levar um dinheiro bom Porque o que tem de pedra aqui Olha essa aqui que coisa mais linda Essa pedra É, mas no meio da área verde É, você fez bem de deixar ela aqui, viu? É, melhor Diz que dá muito lagarto, né, Hélio? Aham Pena que não tem um aqui Tomando um solzinho aqui para a gente ver Aham Cobra é difícil ter, irmão Ninguém viu cobra ainda aí Olha, ele está falando que cobra é difícil aqui Que ele não viu cobra ainda Olha, ele está falando que cobra é difícil aqui Mas é a falsa coral, né? É É, de fato a falsa coral Ela não Ela não ataca mesmo não Que nem a verdadeira, né? É Que nuvem linda, ó Espero que ela Derrama aquela água lá para nós Nós estamos precisando Para vocês verem, gente O que eu falei para vocês, ó Olha esse pezinho de quiabo Clamando por água, ó Pedindo Ô Deus, me envia água Mas não era certo Papai do céu, manda Eu lembro que eu fiz um vídeo Estava uma seca, uma seca Aquelas vaquinhas magras lá em Minas Quando veio aquela chuva abençoada Valeu a pena Achei um Acho que é uma centopeia isso aqui Acho não, é uma centopeia Só que está morta Contemplando a terrinha dele, olha lá Olhando assim, tranquilo De domingo à tarde O pessoal perdendo tempo com televisão E os lixos que ela envia Nós aqui, ó Nós aqui, ó De boa Eu fui naquele pé de manga ali Nós estamos indo agora E eu não sabia que tinha uma enxu de abelha lá Mas ele já chegou, rapaz E eu fui subir Fazer gracinha de me esconder dele Mas não deu outro Dei de cara com as abelhas Tomei picada Saí correndo E lógico, né Aqui, gente Os pés de mandioca já Grande já Um ponto de arrancar Para ele levar para a cidade para vender E essas mandioca aqui Deve ser mandioca bem Pelo visto aqui Daquela amarelinha Da amarela Aí Isso aqui é bom, né Com uma costelinha, né Costelinha de boi Para quem gosta Dá um bolo fora do sério também, né Dala que a madalena fez um bolo De mandioca esses dias atrás Colocou Os pedaços de coco no meio Ficou muito bom Esse aqui é o pé de amora Só e suco O pé de amora Ah, um pé de amora Aliás, o que o Hélio mais tem aqui, gente Na roça dele é a amoreira, viu Tem bastante amora lá embaixo Dá um suco fora de série Aqui é um pé de goiaba Está pequeno, mas tem umas goiabas lindas Quando ele começa a dar goiaba E aqui encontrei uma caixa de água Que vem A mangueira vem da mina Enche essa caixa de água aqui Que é suficiente para a família dele E uma novidade Um pé de café, gente Até isso o Hélio tem aqui Pé de café Tantou vários pezinhos de café aqui Você tem colhido café daqui? Olha, ou só está aí por estar? Não, colhe café Colhe, né? Que belezinha Que belezinha Agora eu lembrei Agora eu lembrei da terrinha nossa lá em Minas Olha que belezinha Vó, manga mancha Olha que bom, ó Que beleza Pézinho de café na propriedade do Hélio Aqui o Hélio Está mostrando que a água vem lá de cima Olha, essa água aí que beleza Vem lá de cima Ela entra naquele outro bico do cano ali Vai lá para baixo, para casa Oi A área verde é meio grande Essa área verde aqui? É, dá uns 200 metros de área verde Que beleza aqui, né? Está fresquinho, né? 200 metros de área verde Aqui nós estamos chegando na porteira Onde vai para a casa do seu sogro, né? É Deixa eu filmar aquela porteira ali Que é onde vai para a casa do sogro do Hélio A pista passa logo acima E ele fez aquela porteira ali Passou um carro lá Vocês vão ver que a pista fica próxima Olha lá, o carro passando Aí entra nessa porteira Passa nesse pequeno mataborro ali Aí a gente passa nessa estradinha aqui Que vai lá para a casa do sogro dele Que é lá embaixo Que é a divisa das terras, né, Hélio? É, no fundo E aqui então ele não mexe, está vendo, pessoal? Ele não toca nisso aqui É área verde Ele deixa, ele conserva Porque é daqui onde vai É, tem água ali em cima Então para evitar Lá vem um espertinho Que pegou o espinho Coitadinho Tem até língua de fora de calor Eu sei Um grandão assim, ó Tem? Tem Não conseguiram tirar, né? Sabia não Você falou para mim aí Que coloca o espinho dentro do álcool E vai aumentando Você pega, você pega, no caso Você tira o... Pega o espinho do ouriço, qualquer que seja Coloca álcool e coloca ele dentro Aí ele começa a inchar? É, diz que vai aumentando Aumenta o tamanho É, ele aumenta Espera aí, você fala em aumentar No sentido dele engrossar Ou no sentido de criar outro Criar outro espinho Não, eu nunca vi, não O pai estava falando para mim Que faz isso aí Será que há essa possibilidade? É, o certo é pegar Chamar o cachorrinho ali Para tirar os dois que estão lá Ué, ali eu lembro disso daqui, ó Aqui era um... Um barranco alto Ruim de passar, ó Aí vocês puxaram para cá a terra, né? É Ficou bom o caminhozinho Para a casa dele, né? É Bom, mês de dezembro É o mês que Lá na nossa região onde eu nasci Também dá muita, muita manga Muita manga Então essa aqui é a manga rosa? É, é a manga rosa Que bonita, hein? O que, bem? O que, preto? Aqui nós temos um pequeno pé de abóbora também Dizendo Ô chuva, caia sobre mim Por favor, vem aqui Estou precisando de você Porque está seco Mas tudo bem Ainda vai dar Com certeza muitas abóboras Estamos retornando A atmosfera vai ficar bem É, a atmosfera vai ficar bem carregada A minha esposa lembrou uma história aqui De um sertanejo Dono de fazenda Conheceu uma advogada Uma mulher culta, inteligente Ele plantava mamão Aí um dia Estava na área da casa E o tempo formou para chuva Coincidentemente, pessoal Estava Carregado de mamona De mamão, né, Madalena? Estava carregado de mamão Tinha muito mamão Os mamoeiros Estavam carregados, é isso? Sim Aí o resto, agora você conta Aí ela olhou assim E falou assim Puxa, a atmosfera está carregada, né? Querendo dizer que ia chover Aí ele falou assim É, esse ano vai dar muito mamão Está vendo, gente? Ele não sabia o que era a atmosfera Ele estava achando que eram os mamoeiros Mamoeiros Carregados de mamão Ele falou É, vai dar muito mamão este ano Isso aí é bom Aqui eu estou filmando Um pé de caxi É da família da abóbora também A gente come ele refogadinho E aqui Feijão de corda Feijão de corda Engraçado De corda ele não tem nada, né? Mas acontece que as bagas Ou bagas Vai lembrar Feijão de corda Isso é bom com carne seca E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto